Olá, amigos! Uma dica, mais uma dica de sucesso para você. Escrever bem. Dica de sucesso garantido. Quem escreve bem, quem consegue transmitir ideias com clareza e objetividade, com certeza tem sucesso absolutamente garantido. Eu reuni nesta semana para você, uma semana toda, várias dicas, 30 dicas, 30 dicas, 6 dicas por semana, 6 por semana, para você escrever bem. A base nossa, um texto que encontramos na internet, de autoria, assim, João Pedro, professor da Unicamp. Nós procuramos de todas as maneiras, tentar descobrir se isso era verídico, como é que era a procedência desse material. Nós não conseguimos descobrir a procedência do material. Mas é muito bom. Daí, então, colocamos a autoria, João Pedro Unicamp, e vamos depois tentar descobrir quem é ele. Primeira dica, evite abreviaturas. Evite abreviaturas no momento que você está escrevendo. Não se alongue tanto, não faça discursos rebuscados. Não use, não abuse das aliterações, aliterações. Não esqueça de iniciar a frase com maiúscula. Não use lugares comuns, como, por exemplo, o diabo foge da cruz. Evite ao máximo, parênteses, dicas, dicas fantásticas. Leia, leia aqui no nosso blog, leia em seguida, leia em seguida todas as dicas que nós estamos te passando. Dicas importantíssimas para o seu sucesso. Avante!